Estimar os recursos das atividades é o processo de estimativa dos tipos e quantidades de material, pessoas, equipamentos ou suprimentos que serão necessários para realizar cada atividade. O principal benefício deste processo é identificar o tipo, quantidade e as características dos recursos exigidos para concluir a atividade, permitindo estimativas de custos e de duração mais exatas. As suas entradas são o plano de gerenciamento do cronograma, lista de atividades, atributos das atividades, calendários dos recursos, registro dos riscos, estimativas de custos das atividades e os fatores ambientais da empresa e os ativos de processos organizacionais. As suas ferramentas e técnicas são opinião especializada, análise de alternativas, dados publicados sobre estimativas, estimativas button-up e software de gerenciamento de projetos. As suas saídas são requisitos de recursos das atividades, a estrutura analítica dos recursos e atualizações nos documentos do projeto. Sem insumo, não temos projetos. Os insumos ou recursos são pessoas, equipamentos e ferramentas, materiais, dinheiro. O processo de estimar os recursos das atividades é estreitamente coordenado com o processo de estimar os custos. Por exemplo, uma equipe de projeto de construção precisa estar familiarizada com a legislação local de construção. Geralmente, tal conhecimento pode ser facilmente disponibilizado por fornecedores locais. No entanto, se o mercado de mão de obra local carecer de experiência em técnicas de construção em comuns ou especializadas, o custo adicional de um consultor pode ser a maneira mais efetiva de assegurar o conhecimento da legislação local de construção. Os insumos podem ser insumos não consumíveis, que neste caso são as pessoas e equipamentos, que se não forem bem administrados geram custos desnecessários e estes recursos são medidos em dinheiro por tempo e precisam ser muito bem gerenciados. Temos também o insumo consumível, que são aqueles recursos que são aplicados no projeto. Eles são usados no projeto, dessa forma ele pode ser um recurso fixo ou até mesmo unitário, de acordo com a especificação detalhada do projeto. Os requisitos de recursos das atividades identificam os tipos e quantidades de recursos exigidos para cada atividade de um pacote de trabalho. Esses requisitos podem, então, ser agregados para definir os recursos estimados para cada pacote de trabalho e cada período de trabalho. A estrutura analítica dos recursos é uma representação hierárquica dos recursos por categoria e tipo. Exemplos de categorias incluem mão de obra, material, equipamentos e suprimentos. Os tipos de recursos podem incluir o nível de competência, de graduação ou outras informações conforme apropriado ao projeto. A estrutura analítica dos recursos é útil na organização e relato dos dados do cronograma do projeto com informações sobre a utilização dos recursos.